Olá! Estamos aqui novamente com vocês. Existiu um baby boom aí, tá vendo? Minha barriga cresceu no último vídeo, tá vendo? Eu pisquei e ela fez assim, ó, puf! Entendeu? Eu e Francisco aqui nos nossos oito meses de gestação. Talvez na próxima gravação eu só esteja o quê? Cordinha, porque eu esteja num pós-parto, em alguma coisa assim. E quando vocês verem esse vídeo, talvez Francisco já tenha nascido. Mas estamos aqui pra quê? Pra fazer uma coisa gostosa, entendeu? A gente vem aqui pra falar de comida. E grávida falando de comida já é um ponto positivo, né? Porque grávida só come coisa boa, né? Vocês sabem disso. Até virou aqui, ó, de felicidade. Por quê? Porque hoje a gente vai fazer um bolo de milho cremoso. E aí Como tudo nesse canal é tudo muito feliz. Fácil, tudo rápido, tudo prático, tudo muito facinho, gostosinho de fazer. Então hoje a gente só vai usar o quê? Um liquidificador. E os ingredientes estão aqui, ó, na descrição. Pra vocês acompanharem com mais calma. Não precisa correr, não precisa ficar pausando o vídeo. Só lê aqui, separa tudo e faz junto comigo. Se você quiser que você vai ver como esse negócio é prático. Vamos colocar o milho, que é um bolo de milho, né, gente? Milho em lata mesmo, com a água. Ô, boa, Milena! Vamos derrubar tudo. Caiu os milhinhos aqui, mas acontece, né? Vamos bater uma batidinha nesse milho. O segredo é jogar tudo no liquidificador, entendeu? Você pode jogar todos os ingredientes, mas pra não ficar difícil de bater, né? Vamos facilitar o trabalho do coleguinha aqui, liquidificador. A gente vai batendo com calma. Partido o nosso milho. Vamos colocar os nossos ovos. Vamos colocar um seco já, pra ir com um pouquinho de açúcar, assim, ó. Tô boa de mira hoje. Tô derrubando tudo na mesa. Tô igual criança. Entendeu? Dê dinheiro, mas não dê intimidade pra uma pessoa. Tem as pessoas que tem que ter aqui me zoando da minha mira. Tô tentando fazer aqui, ó, o bonito pra câmera. E fico toda torta, entendeu? Aí ficou me zoando. Tudo bem. Essa vida assim, gente, é bastante açúcar, tá? Ó, tô fazendo aqui, ó. Tô dando uma voltinha pra poder a câmera filmar ali. Mas tudo bem, gente. Pode me zoar. Vou botar o fubá e o óleo. Ó, gente. Gosto desse liquidificador, porque ele é o quê? Vou dar uma soltadinha aqui, ó, na lateral, porque ficou um pouquinho grudadinho. Gente, mas isso, ó, o cheiro disso aqui, não sei, eu amo suco de milho. O cheiro disso aqui dá vontade de tomar no copo. Não sei se vocês gostam do suco de milho. Sabe quando a gente parava, quando era pequena, naquele rancho da pamonha? Vou dar uma pequena batidinha no fermento. Fermento é sempre o último, gente. É uma batidinha e foi. E o coco eu vou misturar na hora. Tudo batido. Vocês viram a dificuldade do nosso bolo de milho, né? Uma forma untada, enfarinhada e vou despejar a minha massa. Vou pegar meu coco ralado aqui, ó. Você pode bater ele na massa se você quiser também, não tem problema. Está pronto o nosso bolo de milho. O forno já estava pré-aquecido a 180 graus. E agora eu vou colocar nosso bolinho lá. E daqui a pouco eu falo o tempo pra vocês. Mas mais ou menos uns 30, 40 minutos no meu forno. Mas tem que ficar esperto, tá, gente? Vou mostrar a consistência de tirar do forno pra vocês daqui a pouquinho. Nosso bolo de milho está pronto, frio. Assim, eu enfiei o palitinho, vi que o palitinho saiu sequinho. Esperei ele esfriar e cortei em pedacinhos. E agora, gente, eu vou dizer que está na hora de provar. Vou dizer que enquanto a gente cortava, a gente já provou, tá? E tem aqui, ó. Tem gente atrás dessas câmeras aí, rezando pra esse vídeo acabar logo. Pra quê? Pra comer mais bolo, entendeu? E ficou incrível. Mas eu vou aqui, ó, provar pra vocês, ó. Moradinho. A grávida eu não consigo parar de comer. Vou confessar uma coisa pra vocês. Eu não sou de fazer bolo, não. Eu não tenho mão de bolo. Não tenho mão de boleira. Pode ver que nesse canal, acho que quase nem tem bolo. Se duvidar, não tem bolo. Tô pensando aqui. Mas vocês viram como isso é fácil de fazer, né, gente? Ficou, ó. Foi muito bom estar com vocês, brincar com vocês, comer com vocês. Eu espero vocês no próximo vídeo. Já falei, se inscreve. Aciona a notificaçãozinha pra chegar lá o e-mail. Milena postou vídeo novo. Porque assim, se eu perco uma receita dessa que eu fiz quando eu postar... Então, ó, até o próximo vídeo.